Fala galera, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é um pouco polêmico Bom, vou falar sobre 5 youtubers gringos Que eu daria crush se eu tivesse, encontrasse no aplicativo Ou que, quem sabe, né, eu daria um molezinho se eu encontrasse ao vivo Bom, óbvio que nem todos eles são solteiros, tem hétero, tem gay, tem de tudo aí no meio Então é uma brincadeira, mas só pra vocês saberem meu estilo, assim Quem são os boys que eu olho e que eu assisto mais e tal Então quer descobrir quem são? É só continuar assistindo ao vídeo Mas antes de continuar assistindo ao vídeo, já me deixa seu like aí embaixo Pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo E pra eu saber se vocês querem a versão dos youtubers nacionais Quem são os youtubers nacionais que eu pegaria Então se você quiser que eu faça essa versão Deixa seu joinha aqui embaixo pra eu saber que vocês querem E aí eu gravo pra vocês, porque ó, eu acho que se for nacional Vai ter que ser tipo um top 15 Bom, então vamos lá, vamos começar Eu anotei o nome de todo mundo aqui pra não esquecer ninguém, né São cinco Bom, o primeiro deles é Joey Graceffa Eu acho o Joey uma graça, gente Já li o livro dele, eu adoro o estilo dele E confesso que acho o boy dele maravilhoso também Então poderíamos até ter um relacionamento a três Por que não, entendeu? Triângulo amoroso Acho digno Brincadeira, são só exemplos de quem eu acho bonito Tais eles, calma, não vou pegar ninguém não Quem dera Mas eu acho o Joey uma graça e o boy dele também Acho muito bonitinho Então, e gosto da história dele Já li o livro Aliás, eu vou deixar o link da resenha do livro do Joey que eu fiz aqui embaixo, tá? Segundo Esse vai ser polêmico, eu acho O Wayne Goss, pra quem não conhece O Wayne tem um canal aqui no YouTube sobre maquiagem E ele arrasa nos tutoriais de pele Ele faz maquiagem feminina Mas eu sempre vejo Porque ele tem dicas ótimas Principalmente pra pele iluminada e tal Eu amo as dicas dele Já comprei vários produtos por indicação dele E ele é mais velho e tal Mas eu acho super charmoso E vou confessar que eu adoraria acordar Todos os dias e ter ele lá pra fazer minha pele e tal Vantagens Vantagens Entendeu? Eu vou deixar o link de todos Eu vou deixar o link de todo mundo que eu citei nesse vídeo aqui embaixo, tá? Pra quem não conhece os canais Possam conhecer e tudo mais Então os links estão todos aqui embaixo Terceira pessoa Jim Chapman Sim, eu roubaria o boy da Tânia Tá, tudo bem Não vou roubar o boy de ninguém Relaxa, gente É só uma brincadeira Mas eu gosto do estilo do Jim Primeiro que eu acho que ele se veste super bem Bom, ele é londrino, né? Então, tipo, ele já tem aquele estilo todo próprio Inclusive no Fashion Week aí, ó Eu fiquei coçando pra comprar a jaqueta que ele tava usando da Asus Que eu falei Gente, olha isso Ele manda muito Adoro os looks dele Ele tem... Ele dá dicas de beleza também no canal dele Ele tem dois canais Ele tem um canal de variedade, beleza e tal E tem o vlog dele, vlog Que é bem legal Eu adoro o casal em geral Tanto ele quanto a Tânia Então, sim Tânia, cuidado Abre o olho Porque talvez eu te furasse o zóio Hum... Esse é um pouco diferente, assim Do... Fugindo um pouco desse assunto de... Beleza e variedade É um youtuber É... Que canta É um youtuber que faz covers E eu amo os covers dele Que... É... Tainer Patrick Ele arrasa nos covers, gente Eu descobri o canal dele Procurando um cover de alguma música Que eu não vou lembrar qual é Mas ele sempre grava as músicas mais atuais Assim, Bieber É... E tal E ele toca piano Ele é tipo muito fofo Entendeu? Muito fofo E pra finalizar, gente Eu tenho que falar sobre Piu Daipai Eu acho... Gente, se ele é aquela barbinha Ele é lourinho e tal Aí eu fui procurar O nome dele Que eu não lembro o nome dele E aí eu me deparei com a seguinte informação Sabe quantos inscritos tem no canal dele? 42 Mil Milhões de inscritos É muita coisa Eu fiquei assustado É... Não achei o nome Desculpa, gente Tô dando uma informação aqui Pelo dono do canal Entendeu? Mas... Tudo bem Tá lá o dono do canal Eu acho uma graça Se alguém souber o nome Me conta aqui embaixo Nos comentários Porque eu não lembro o nome dele Mas é isso, gente Esse é meu top 5 Agora aproveita aí Meninas e meninos Entendeu? Me contem aqui embaixo Quem são os youtubers gringos Que vocês pegariam Vale pros meninos Vale pras meninas Tem aquela youtuber maravilhosa Que você pegaria Tânia Zoela Qual é o youtuber Ou youtuber gringa Que você estaria no topo da lista Assim que você pegaria Sem te tubiar E é isso então, galera Me contem aqui embaixo Se vocês querem a versão nacional Desse vídeo Eu acredito que vocês vão dizer que sim Mas vamos Vamos Pela opinião do público E é isso então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo Tchau Tchau